Investir na abertura de uma loja de fraldas é retorno garantido, pois em um ano nascem muitos bebês e já foi o tempo em que se usavam só fraldas de pano. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis e práticas. O uso de fraldas descartáveis, por exemplo, abraça todas as classes sociais. Então esse pode ser um negócio muito interessante. Nesse vídeo eu separei 7 dicas que vão te ajudar a montar uma loja de fraldas com sucesso, além de revelar se esse é ou não é um negócio lucrativo. Primeira dica, local para montar uma loja de fraldas. O primeiro passo para abrir uma loja de fraldas descartáveis é procurar um ponto comercial onde irá instalar. Como você irá trabalhar diretamente com a venda para o cliente final, então o mais indicado é buscar um ponto comercial com boa visibilidade. Esse local precisa ser de fácil acesso em uma região onde há uma boa circulação de pessoas sempre. Assim suas vendas acontecerão de maneira muito mais fácil. Pode ser próximo a lojas de roupas, nas proximidades de outras lojas de produtos infantis ou em uma rua popular de sua cidade. Verifique questões como a facilidade de estacionamento no local e segurança para o funcionamento do negócio. Com um espaço de 50 metros quadrados já é possível abrir uma pequena loja de fraldas, já que você precisará apenas da área de exposição dos produtos, de um banheiro e um local para o balcão da loja. Segunda dica, procure fornecedores de fraldas para vender. Uma das coisas mais importantes para o funcionamento da sua loja serão os fornecedores. Sem eles, você não conseguirá oferecer uma variedade de produtos para os seus clientes e suprir sua loja. Então veja como conseguir fornecedores de fraldas para revender. Procure os representantes comerciais das marcas. Para revender fraldas de marcas famosas, como Pampers, Turma da Mônica, Personal, Pompom e outras mais, você deve procurar os representantes dessas empresas. Certamente, tem representantes que atendem sua região. Caso você não encontre, poderá entrar em contato direto com essas marcas, que eles vão te indicar a forma mais prática para realizar suas compras no atacado. Assim, você conseguirá comprar todos os meses uma certa quantidade de mercadorias para colocar a venda em sua loja. Tudo com preço mais baixo, já que você comprará direto da fábrica. Compre de distribuidoras. Outra opção muito prática e que também dá para comprar fraldas baratas para revender é direto com distribuidoras. Existem vários atacadistas que vendem produtos em grande quantidade, como a Martins, por exemplo. Então vale a pena ter um cadastro nessas empresas para conseguir comprar fraldas para revender. Geralmente, eles trabalham com as principais marcas do mercado e também uma variedade de outras novas. Compre de pequenas fábricas. Na sua lojinha de fraldas, é importante ter variedade de produtos para atender todos os gostos e bolsos. Portanto, venda também as fraldas mais baratas, de marcas desconhecidas, porque elas podem te gerar ótimos resultados. Para isso, o mais indicado é procurar pequenas fábricas de fraldas em sua região ou mesmo em outros estados, onde você consiga comprar fraldas muito baratas para revender na loja. A terceira dica é equipamentos para abrir a loja de fraldas. O próximo passo é fazer um planejamento a respeito dos móveis e equipamentos necessários para a sua loja. Mas geralmente esse tipo de negócio não exige uma quantidade grande de itens para equipar. Os principais que você irá precisar são gôndolas, prateleiras, um balcão de atendimento, equipamentos de informática para a loja, ventiladores e outros itens básicos. Quarta dica, passa a legalização do negócio. Assim que estiver bem organizado e planejado, você deverá procurar um contador para dar início ao processo de legalização do seu estabelecimento. Pois será necessário ter a licença da Prefeitura para atuação no lugar desejado, assim como outros documentos importantes. Dessa forma, você dará entrada para obter o CNPJ e poder abrir a loja oficialmente. Com o auxílio de um profissional na área, você consegue fazer toda essa parte burocrática e ter sua loja legalizada para começar a vender. Quinta dica, contrate funcionários para trabalhar. Muitas lojas pequenas de fraldas iniciam sem contratar funcionários logo de início. Isso porque os próprios donos trabalham no local. E além disso, a loja não costuma ser algo que exige muitas pessoas envolvidas. Então, dá perfeitamente para você sozinho realizar o atendimento e repor as mercadorias. Mas, caso aumente muita demanda de serviços e atendimentos, pode ser necessário contratar um atendente. A sexta dica é sobre o investimento para abrir uma loja de fraldas. O investimento inicial para abrir um negócio como esse é de cerca de 20 mil reais. Isso se for uma loja focada apenas na venda das fraldas. Mas isso pode variar bastante, porque depende da estrutura do negócio, do local e outros fatores. Em alguns casos, o investimento pode ser maior ou até menor. Basicamente, o seu capital será destinado para investir na compra do estoque de fraldas, organização da loja, compra de equipamentos e legalização. E a sétima é dicas importantes para ter sucesso com a loja de fraldas. Faça promoções do tipo, comprando dois pacotes, leve um pacote de lenços umedecidos. Pois as pessoas que compram fraldas nunca vão comprar só fraldas. Normalmente compram pomadas, cotonetes, algodão. Você pode incrementar essas coisas na sua loja para facilitar e aumentar as suas vendas. Faça parcerias com pessoas que estão interessadas em chá de fraldas. Você pode usar as redes sociais e se envolver com mulheres gestantes, indicando seu produto e fazendo um preço razoável para que elas comprem suas fraldas e usem no seu chá. Nesses eventos, as mães ganham bastante fraldas descartáveis, mas também precisam de fraldas para fazer a decoração. Mas afinal, vale a pena montar uma loja de fraldas? Dá lucro? Bom, com certeza esse é um pequeno negócio que vale a pena. Como falei no início do vídeo, as fraldas descartáveis sempre terão uma grande procura no mercado e quem montar uma loja poderá obter bons resultados. A loja de fraldas dá lucro sim. Inclusive, algumas lojas do tipo chegam a faturar mais de R$ 20 mil por mês e tem uma margem de lucro de até 40% em algumas marcas. Portanto, se esse é um modelo de negócio que você se identifica e tem vontade de investir, saiba que vale a pena sim. Mas recomendo que você faça sempre um planejamento antes de tudo. Monte um plano de negócios para visualizar melhor a sua ideia e depois inicie se dedicando ao máximo possível. Bom, espero que essas informações sobre montar esse negócio tenham sido úteis e que te ajudem de fato a iniciar. Aproveite e já deixe seu like aqui pra gente. Ele é muito importante pra que esse vídeo alcance outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho pra receber mais conteúdo como esse toda semana. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! E aí E aí E aí E aí